Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo ainda. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo, enfim, pra quem acaba não conhecendo, mas pra quem se interessa, pra quem tem essa vontade de conhecer como que é um cruzeiro, esse é o banheiro, tá? Diga de passagem, o primeiro espaço aí do banheiro pra você fazer, enfim, colocar suas coisas, etc. Mas deixa eu dar um pause aqui, só pra eu dar o panorama aqui pra vocês. Pra quem tem vontade, pra quem tem curiosidade de entender ou pra ver como é propriamente dito um cruzeiro da Disney, né? Ou seja, ali um Disney Cruise Line, ou seja, um dos cruzeiros da linha da Disney, né? Que, enfim, acontece em algumas regiões do planeta, propriamente dito, né? Esse aqui é justamente um vídeo com esse intuito, pra mostrar como que é a cabine por dentro, propriamente dito, como que é essa visão aí pra vocês, tá? Então justamente trazer aqui pra gente comentar um pouco, pra gente ver um pouco realmente, porque tem gente que tem vontade. Eu particularmente tenho essa curiosidade de fazer um cruzeiro da Disney, pelo menos um na minha vida, e eu gostaria de fazer pra ter essa experiência um pouco, esse mix do cruzeiro com a mágica da Disney. Eu já tive a oportunidade e fico contente de ter tido essa oportunidade de ter feito cruzeiro. Eu curti, achei bacana, só que os que eu fiz não eram temáticos, eu não tinha coisas pra fazer, além, claro, do que o próprio cruzeiro oferece. Então, assim, e um deles foi aqui no próprio país, e aí eu achei ele mais ou menos, meio que meia boca. Entretanto, um outro cruzeiro que eu tive a oportunidade de fazer foi, ali, eu saí dele, ali dos Estados Unidos, e fiz ali aquelas, é, caramba, nossa, me fugiu. É uma rota que você faz ali pelas Bahamas, para em algumas ilhas das Bahamas, enfim, tal. E ali eu achei bacana, ali eu achei muito bonito, ali eu achei muito fera, realmente, eu não vou negar, curti muito, né? Então esse segundo cruzeiro que eu fiz eu achei super fera. O primeiro foi aqui no Brasil e foi também bem curtinho e tal, aí eu achei mais ou menos. A experiência é válida, a experiência é bacana, eu indico, claro, se for possível para as pessoas, para que façam, porque vale muito a pena, né? Assim, é legal, cara, realmente é legal, realmente é bacana, é uma experiência muito diferenciada. Você vê o sol nascer em alto mar, você vê o sol se pôr em alto mar, cara, são experiências, assim, fenomenais, velho. Isso mexe com a sua cabeça de um jeito, mano, isso cria um negócio na cabeça, assim, que eu não consigo explicar como é bom, como é agradável, sabe? Assim, realmente, é muito diferente. Eu sou suspeito, não é algo que eu faria todo ano, ou, nossa, eu vou fazer um cruzeiro a cada dois anos, a cada três anos. Não, 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 não. Não, não faria isso, não, não é muito minha, não é muito minha praia, assim, não é muito que eu, sei lá, tenha vontade ou coisa assim, não, tá? Para ser sincero, mas curto, de vez em quando, sei lá, a cada x anos aí, pô, a cada, sei lá, sei lá, sete anos, vai, a cada dez anos, não sei, vai fazer um cruzeirinho e tal, não sei. Acho, acho que pode ser válido, acho que pode ser bacana, dá para juntar uma grana para fazer, tá? É, não se, ó, eu vou até dar um pause, não, não vou pausar não, vou deixar rolar, não se acostumem com esse tamanho de quarto, com esse tamanho de vista, por quê? Esse aqui é um quarto que tem essa visão aí, propriamente dito, para o mar, tem ali um espaço para você ter essa visão, enfim. Existem outros quartos menores, quanto menor o quarto, mais barato, quanto menos coisa o quarto tem, mais barato, e se o quarto não tem vista para o mar, também é mais barato, tá? Quanto mais coisa o quarto tem, vai ficando mais caro, ó, viu? Consequentemente, é, consequentemente, se for um quarto que tem varanda, por exemplo, aí está na lista ali dos mais caros que aquele cruzeiro vai oferecer, porque você, de fato, pode abrir a varanda, você pode ir ali para a beiradinha, e aí tem toda aquela brisa e tal, enfim, então, são pontos aí que, de fato, envolvem preço, envolvem grana, né? Isso é indiscutível, não deixa de ser uma experiência super válida, super legal. O primeiro cruzeiro que eu fiz, eu fiquei lá embaixo, tá ligado? Não tinha nada, era um quarto super pequeno e tal, foi para mim e para a minha família, foram quatro pessoas super pequenininhas, realmente, foi bem embaçado nesse sentido, foi bem embaçado nesse sentido. Entretanto, todavia, o segundo já não, o segundo já tinha vista e tal, o segundo cruzeiro foi super mais fera, foi super mais bacana, e eu não me indico para o primeiro cruzeiro das pessoas ser semelhante ao que eu fiz. Pô, não tem vista, não tem nada e tal, aí eu não indico não. Por que eu não indico? Porque, pô, a primeira impressão, ela sempre marca, né? A primeira impressão, ela sempre fica, então, tanto que estou cá, eu, aqui, anos e anos e anos depois, e mesmo assim, Estou lembrando aqui com vocês, estou batendo esse papo com vocês. É um quarto super bacana esse aí, e assim, ele, assim, tem um bom espaço, diga de passagem, né? Essa já é a vista da janela que ele tem. É, obviamente, uma janela super reforçada, etc. Isso aí, a gente não precisa nem entrar nesse mérito, isso é óbvio. Tem aí algumas cortinas para conseguir, de fato, fechar por conta da iluminação, né? Durante o dia, você não tem sombra, você não tem nada, então, de fato, tem que ter bastante coisa para conseguir fechar. Tem essa outra cortina no meio aí, para conseguir fechar também, isolar a cama. Esse sofá é um sofá-cama, como vocês podem ver, justamente para... Porque, bom, as empresas precisam alocar o máximo de pessoas possível dentro de um espaço pequeno. Então, eles vão dando jeito aí, conforme dá. E aí, fica ainda uma caminha de solteiro nesse esquema, ou seja, o sofá vira a cama e já era. Tem essa mesinha aí para dar um talentinho, se quiser apoiar alguma coisa, fazer alguma coisinha nesse sentido também, super bacana, super tranquilo, né? Aparentemente, e aí eu não posso falar porque, de fato, eu não sentei, não deitei, nem nada de... Aparentemente. Isso parece, sim, ser confortável, parece, sim, ser bacana, né? Mas aí, realmente, fica no nosso achismo, propriamente dito, né? Eu acredito que sim, tá? Sinceramente, acredito que sim, acredito que tem um certo conforto bem bacana, bem considerável. E eu, praticamente, nos cruzeiros que eu fiz, não vou reclamar não, achei super ok, achei super bacana, sabe? Super atendeu, assim, às expectativas, atendeu o que a gente esperava. Como vocês podem ver, é simples, tem umas mesinhas aí e tal, coisa ali, coisa aqui. Eu não encontrei frigobar, pelo menos até presente momento. É, talvez tenha um frigobar ali no cantinho esquerdo, tá vendo que tem uma porta maior? Talvez seja frigobar aquilo ali, pode ser uma opção. Vamos ver se vai aparecer aqui, porque esse vídeo aqui eu tô assistindo junto a vocês pela primeira vez, tá? Eu até então ainda não tinha assistido. Aí existem algumas orientações de viagem. Tem uma televisãozinha que mostra o conteúdo... Ah, tá aí. Frigobar tá aí. Tem uma televisãozinha que basicamente mostra os próprios conteúdos e a programação do navio, horários, etc, esse tipo de coisa. Frigobar pequenininho, claro, não tem muito o que fazer, ele é pequeno de fato. Pelo menos essa prateleira, pelo visto aí, dá pra aumentar e diminuir por conta do tamanho das garrafas, das bebidas, enfim. Vocês viram que tava escrito ali, Magic Cruise. Enfim, esse é um panorama, esse é um cenário aí de um cruzeiro da Disney, tá? Super bacana, super bonito, realmente. Claro que o cruzeiro é um cruzeiro, tá, gente? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Cruzeiro é cruzeiro. Entretanto, o que muda é a temática dele. São os enfeites, é a decoração. Um cruzeiro é um cruzeiro. Qualquer empresa poderia pegar esse cruzeiro da Disney e repaginar ele inteiro. Ou seja, pinta todo o cruzeiro de fora, mete outra cor, mete outras decorações, muda as cadeiras, muda a cama, muda isso, muda tudo e pronto. Vamos ver. O navio é o mesmo, só que tá com outra empresa, ou tá, enfim, com outra entidade. Ou o navio é o mesmo, só que com uma outra temática, pra um outro show, pra um outro evento, pra alguma coisa, tá? Isso tem que ficar claro aí pra vocês. Mas, novamente, foi o que eu comentei. Eu acho uma experiência válida pra quem, enfim, conseguir pelo menos uma vez na vida aí, meu, dá um esforcinho. Tenta juntar dinheiro aí por uns dois, três anos, pra conseguir pegar um lugarzinho bacana, fazer. Esse, essa cabine, essa vista, é super maior, tá? Existem cabines com vistas menores. Aqui eu fiquei, por exemplo, ela tinha uma vista menor, não tinha uma janela tão grande quanto essa, não. A janela que eu fiquei talvez seja metade, ou menos que a metade dessa vista. Só pra deixar claro aí, tá? Mas, enfim, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido vídeo todo dia, conteúdo todo dia. Espero que tenha agregado pra vocês aí, que tenha compartilhado algumas informações. Tamo junto. E antes de ver amanhã, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, compartilhar com o pessoal. Dúvidas, sugestões, campos, comentários. Ah, quer assistir alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Tamo, beleza. Deixa aqui a informação, deixa o comentário. Eu vou tentar ir atrás desse conteúdo e trago aqui pra vocês. Fechou? Tamo junto. Até mais. E eu fui.